Bom pessoal, essa obra aqui pra mim tem um gostinho a mais pelo seguinte, esse que é o dono da obra, o Sandro, foi ele que me contratou, o que eu queria dizer é o seguinte, eu tô de volta aqui porque eu fiz um bom trabalho e eu tô fazendo isso, pedi a ele pra que ele deixasse eu filmar, por quê? Porque geralmente a pessoa faz um trabalho e nunca mais volta ali de novo, ou deixa as marcas. Pro mau trabalho? Pro mau trabalho, porque é o seguinte, a gente sai, quem fica é o cliente. É ele que vai resolver as bombas depois. E quando você volta numa obra que o cliente quer você de volta, isso pra nós é uma satisfação muito grande. E o Sandro, não é porque tá na presença dele, que a gente já conversou isso antes, ele e a esposa dele são duas pessoas maravilhosas, o tratamento aqui sempre foi... Tô inventando, Sandro? Tá sabendo não. Sempre o tratamento aqui foi top, em todos os sentidos. A esposa dele traz pra gente o docinho, né? Bala. Aí você fala assim, ah, coisa boba. Não é boba não, gente. Isso é tratamento. Tratamento humano. É, a gente não traz marmita aqui, porque ele faz questão de dar comida pra gente. Suquinho de uva. Suquinho, teve suquinho de uva e tudo. É, tem suquinho. Lancho da tarde. Não, sempre tem, sempre tem. Ele traz lanche pra gente. Então, vocês viram aquele trabalho que a gente fez da... Soldamos tudo, pessoal? É um trabalho bem feito. Ah, uns tomam como exagero, tal, outros falam um monte de coisa. Eu sei o seguinte, eu tô mostrando pra vocês que você pode fazer um trabalho, porque olha só, você conquista o cliente, conquista a amizade dele, você não para, nunca mais. Toda vez que ele quiser fazer alguma coisa, agora eu vou fazer a elétrica dele, vou embolsar a casa dele. É, indiquei um amigo pra fazer um trabalho aqui, mas não deu certo, infelizmente. É, então assim, também não me interessa a história do amigo. Eu tô de volta aqui porque ele conversou comigo. Graças a Deus por isso. Eu vim e é uma satisfação, tá, deixar bem claro aqui, é uma satisfação estar aqui, pra mim cada cliente é importante, todos vocês aí que eu trabalho, vocês sabem que o tratamento é sempre o mesmo. Então assim, agradeço todos vocês, todos vocês, é graças a vocês que a minha família tá movimentando, minha vida tá movimentando, então assim, quero agradecer a ele a oportunidade dele tá me chamando de novo pra fazer o trabalho dele. e aqui, como o Sandro gosta da coisa bem feita, não é, alguns clientes que ficam mandando a gente fazer gambiarra, aqui eu vou fazer uma elétrica padrão, né Sandro, vai ter aterramento, vai ter UDR, todas as tomadas dele vão ter o aterramento, tudo bonitinho, tudo bem bacana, aí eu quero, eu quero mostrar pra vocês e ele me autorizou a filmar, então assim, pra mim é melhor ainda, quer falar alguma coisa? Não, pode falar que essa parte foi dito. Essa parte que ele falou sobre o caso de fazer pra ele trazer as coisas pra ele comer, enfim, no caso de doce, de lanche, isso a única coisa no caso que resume isso, chama-se gratidão. Somente isso que ele vai falar. Eu sou grato no caso pela mão de obra dele, sou grato pela amizade que ele tem pela minha família comigo, pela consideração, pela mão de obra que ele, no caso, faz na minha residência, isso aqui é investimento pro resto da minha vida e a única forma de contribuir, de, no caso, refletir o que ele faz por mim é ser grato. Então, eu queria colocar isso aí dentro, eu tenho citado isso aí, eu sou grato, meu lugar a Deus que me colocou no caminho dele, se eu mudar a pessoa dele, não tem como você, no caso, retribuir com gratidão, com carinho, com amor o que ele fez por mim e pra minha família. Só queria falar isso pra vocês, porque realmente é um pedreiro, é um amigo, somente pedreiro, é um amigo, é um mestre, ele realmente é uma casa, é uma construção civil, eu já tive experiências ruins com outras pessoas aqui no caso em obra e posso falar assim, eu sou muito grato no mesmo pelo que ele faz na minha casa aqui, com todo afinco, com todo carinho, respeito e capricho, então a maior forma de você provar que você fez o serviço é ser um grato a ele, somente, mais nada. Mais nada, até uma abraço por causa disso. Valeu galera, até o próximo vídeo.